Olá gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, sejam muito bem-vindos gente a mais um vídeo aqui no canal Um vlogzinho bem diferente que faz tempo que eu não posto aí pra vocês, né meus amores, um vlogzinho de rotina, né Fiz uma jantinha deliciosa, um feijãozinho daqueles que eu amo fazer aqui em casa Fiz meus temperinhos de alho, fiz dois tipos, né, de temperinho de alho, gente E fui mostrando aí um pouquinho da rotina, tá bom meus amores Também mostrei uns presentinhos que eu ganhei de mozão, né, eu fiquei muito feliz com os presentinhos Aí eu mostrei aí pra vocês, tá, amores? Espero muito, muito que vocês gostem aí desse vídeo, né, um vídeo diferente E se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho de notificações Pra nunca perder quando tiver vídeo novo, nos sigam também lá no Instagram, no Kawaii, no TikTok Que eu sempre deixo fixado aí no top dos comentários os links pra vocês irem lá nos acompanhar Também sempre deixo fixado aí o meu cupomzinho LADACHIN Tá bom, meus amores? Pra vocês estarem aí utilizando, tá bom? E é isso, meus amores, fiquem aí com o vídeo A gente espera muito que vocês gostem Amores, logo aqui já vou iniciar o vídeo mostrando pra vocês, né, meus dois presentinhos que o mozão me deu De dia dos namorados e também de cinco anos juntos Demorou um pouco pra chegar, gente, porque ele comprou na Shopee Tá bom, meus amores? Mas eu amei, né? Tá um pouco escuro mesmo com a minha ring light ainda, fica um pouquinho escuro, né, gente? Aqui não tem jeito Vou fazer primeiro meu temperinho de alho aqui também junto com vocês Pra cozinhar feijão na minha panelinha nova, meus amores Vou mostrar logo a cuscoiseira Que essa é a cuscoiseira individual, tá? Já vou mostrar logo pra tirar daqui, ó, gente Aí tem a tampinha, né? Cada coisinha desse tem sua tampinha Ó, tá vendo? Essa é a menorzinha, gente, ó Não é perfeita, tem suas coisinhas Mas por ser da Shopee e pelo valor que foi, gente, tá maravilhosa Ele pegou tudo no tonzinho rosa bebê, que eu amo, gente, ó Aí aqui é uma porçãozinha de cuscois Essa é a menor, tá vendo, gente? E essa aqui é a maior, a que tá lá, ó Tá vendo, meus amores? Aí aqui tem a tampinha dela Não vou utilizar hoje, gente, porque a gente já comeu cuscois demais Nesse final de semana Então eu vou guardar ela E em outro momento eu testo Porque eu nunca fiz cuscois nesse tipo de cuscoiseira Individual, viu, meus amores? Nunca fiz, vai ser a primeira vez, ó Aí tem, ó Porque é bom que eu já deixo uma porçãozinha aqui pronta Quando cozinhar uma, eu já vou e coloco a outra Entendeu? Quando for pra ir o mozão e quando for pra eu e da vizinho Só essa daqui já dá certo Ó, amores É mais praticidade, né? Pro dia a dia Porque tem dia, gente Na maioria dos dias, a vizinho come cuscuz antes de ir pra escola Né? Que ele tem que comer por volta das 10 horas Então às vezes ele não quer bolacha Também não quer comida muito pesada Quer um cuscuzinho, então Por isso que ele comprou Mas pensando nisso também, né, gente? Que é mais prático Que eu tinha que fazer só uma bacinha de cuscuz Numa cuscuzera gigante Aí veio esse negocinho embaixo E a cuscuzera Ó Adorei E não foi na mesma loja, tá, gente? As panelas Foram em lojas diferentes Aí veio essa bacia Veio de brinde na panela de pressão Ó, gente Aí veio essa bacinha também Rosinha BB Tá vendo? Né? Vê essa aqui pode no microondas e no freezer também Legal, né, amores? Ó Aí, amores Aqui é minha panela Eu vou colocar aqui o celular no tripé Pra vocês verem melhor Porque eu já vou abrir ela Pra lavar Já pra colocar o meu feijão Né? Que eu coloquei de molho de manhã Eu gosto de colocar ele de molho de um dia pro outro Mas eu lembrei só hoje de manhã, gente Mas tá valendo, né? Coloquei de molho com vinagre E já troquei água duas vezes Então tá ótimo Aqui, gente Minha nova panela A minha ouça tava dando muitos problemas, minha gente Você não tem noção Vamos tirar esse negócio junto comigo, né? Aí vem aqui a atenção, né? As instruções antes de colocar a sua panela de pressão em uso Né? Vamos tirar esse coisinha aqui também Que tem o lacrezinho de segurança do Inmetro, né, amores? Deixa eu tirar aqui Bom, gente Aí ela tem quatro válvulas de segurança, né? Que é essa daqui Essa, essa E a da tampa também Tá bom, amores? E vamos ver se ela tá funcionando perfeitamente também, né, amores? Porque eu ainda nem testei ela Vou testar aqui junto com vocês Essa é aquela de fechamento externo, né? Se eu não me engano é assim que fala, gente Ó, aí tem a borracha Tá vendo, ó Tem a borracha Bem sujinha, né? Vou lavar agora direitinho antes de usar, lógico E além de ser linda, gente Olha esse tom Aqui embaixo, né, de alumínio assim Tá molhadinho, porque eu acabei de limpar ali a bancada E não sequei Tá vendo, ó Aqui é alumínio Ela é de cinco litros Tá bom, meus amores? Cinco litros é bem grandona, ó Tá bom, ó Alumínio por dentro Tá vendo, amores? Eu amei o meu presente Aqui vem o manual de instruções, né? Tudo certinho Falando das válvulas, né? Ó Como utilizar Como fechar Tudo certinho Né, gente? Vem tudo escritinho Agora eu vou lavar ela aqui Pra lavar o meu feijão Pra colocar pra cozinhar E vou mostrar aí pra vocês Tá, meus amores? Espero que vocês tenham gostado Do meu presentinho Eu amei, gente Música 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 Bom, amores, já coloquei meu feijão no fogo Coloquei duas folhinhas de louro Um pouquinho de sal Tempera tudo Chimichurri e Coentro em pó Tá bom, meus amores? Que eu não tenho a folha de coentro Nem de cebolinha Nem nada E vou cozinhar hoje com o que eu tenho Também queria, né? Pra dar uma esverdeadinha aí No meu tempero Aqui de alho Que eu vou fazer Mas não tem, infelizmente Né, gente? Eu vou fazer logo Né? Porque depois eu vou usando Vou usando o alho e a cebola E no final faço Né? Várias vezes já que eu comprei A caixa de legumes Dizendo que vou fazer meu tempero E nunca faço Aproveitar dessa Vê que veio bastante, gente Aqui tem seis cabeças de alho Tá bom? Também aqui tem Pimentão verde e amarelo Tá bom, amores? Vou colocar quase tudo Né? E bacon Três cebolas Aí também tem um limão E tem sal Eu vou fazer dois tipos, gente Um eu vou fazer com bacon Alho, cebola Bacon E o outro eu vou fazer só alho e cebola Branquinho E esse eu vou fazer alho Cebola Bacon E o negocinho verde Tá bom, gente? Como tem bastante Então dá pra fazer Esses dois sabores variados Vou mostrar aí pra vocês Não vou mostrar passo a passo Vou batendo aqui E vocês vão acompanhando aí Tá bom, meus amores? Senão a gente sai lá pra meia-noite E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 é urso, aqui é urso e aqui tem um eu não sei se é alguma fantasia eu não sei, mas daqui pra cima é roupa, que eu vou lavar né gente, aproveitar que ontem eu finalizei o nosso cesto mas já tá enchendo de novo, é lógico e hoje eu vou aproveitar e vou colocar essas coisinhas aqui pra lavar junto com vocês Música 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 O Amores, ó, deu dois varal de roupa, né, que eu tirei da máquina e aqui coloquei as cuecas, as meias Tirei também umas roupinhas que estavam aqui secas Do Davi Essas roupas de mozão já tinham Estendido ontem, né? Já secou, mas eu só vou Pegar pra dobrar Depois que eu finalizar as outras coisas que eu tô fazendo Ó, gente Tá vendo? Aproveitar aqui Tá sol, gente O frio deu uma trégua, mas de noite fica Um gelo que vocês não tem noção Aí, gente, agora eu vou lá pra máquina Colocar mais roupa pra lavar Porém, não vou mostrar pra vocês, senão vai ficar Aquilo tudo repetido, né, gente? E aí 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 Tchau, tchau. Tchau. Minha gente, finalmente terminei as panelas. Eu já lavei, sequei e já guardei no armário, né? Pra não ficar tanta coisa aqui também. Só os pratos que eu não gosto de secar, gente. Fica tudo cheio de pelinho. Os pratos, os copos e o estalher. Então eu deixei que a vida seca, né, amores? Ó, acabei que eu demorei um pouco pra vir continuar gravando, gente. Porque eu tava terminando um outro vídeo pra vocês, tá bom? Aí por isso que eu demorei pra vir mostrar. É, gente, ó, dois dias. É, um dia e meio, quase dois dias aí, sem lavar a louça. Né, meus amores? Aí ficou desse jeito. Quando deixa acumular não tem jeito, né, meus amores? Vai fazendo uma coisa, vai só comendo e jogando, aí é assim mesmo. Ó, aqui também tem uns, né, que eu coloquei. Porque lá não cabem todos os copos, né? Ó, aí eu coloquei aqui. E aqui as bacias pra secar. Tá bom, amores? Ó, graças a Deus. Já finalizei. Depois eu volto aqui pra conversar mais um pouquinho com vocês, tá bom, meus amores? Bom, amores, o vídeo já tá no tamanho perfeito. Ignora meu cabelo, gente. É porque eu tô aqui cuidando nas coisas, editando vídeo. E eu já tenho mais dois vídeos gravados pra postar pra vocês, amores. Né? O próximo será de um pouco da minha rotina lá, quando eu tava trabalhando fora, né? Eu mostrei um pouco, por isso que eu tava sem vídeo no canal. Eu expliquei no vídeo anterior, né? Porque eu tava trabalhando fora, então tava sendo difícil conciliar as duas coisas aí, né, meus amores? Mas já tem mais dois vídeos gravados pra vocês, tá? Eu explico depois um pouco, né? Se eu ainda tô trabalhando fora ou se não. Nos próximos vídeos. Também quero gravar um vídeo respondendo perguntinhas. Já até deixei uma caixinha lá no Insta, tá bom, amores? Pra tá gravando pra vocês. Então vocês já deixem perguntinhas aqui, né? Nos comentários desse vídeo que eu vou tá respondendo, tá bom, meus amores? Até o próximo vídeo que será em breve. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, coloca aí também a hashtag Rotina do Lar, tá bom? Que eu fico muito, muito feliz quando vocês comentam as coisas que eu peço, né? Que é sinal que vocês assistiram o vídeo inteiro. Então é isso, meus amores. Finalizei o vídeo agora, a edição. Por isso que eu tô com a mesma roupa do começo. Porque eu vi que eu não tinha gravado o início nem o fim. Tá, meus amores? Por isso que eu tô toda descabelada. E é isso, minha gente. Até o próximo vídeo que será em breve. Nos sigam no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Eu sempre deixo fixado no topo dos comentários. Também o meu cupom aí, da XIM, pra vocês estarem utilizando. Se você gostou, não esquece de deixar bastante like aí pra gente, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e ativam o sininho de notificações. Pra nunca perder quando tiver vídeo novo. Até o próximo vídeo. Um beijinho no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem com Deus e tchau, tchau.